Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Olavo da Parada da Panela, a Jack também está aqui comigo e nós vamos contar a história da Parada da Panela nesse vídeo. Legal? Bom, eu queria começar um pouco lá atrás. Você sabe que a gente não chega assim, ah, vendendo panela do nada, quem te colocou nisso e tudo mais. O meu pai é representante comercial, vendedor, aquele vendedor que vai de comércio em comércio desde 1991. E ele começou vendendo panela desde 1991. Depois disso, em 1999, ele montou uma fábrica onde trabalho eu, meu irmão e minha irmã. Eu saí da fábrica, eu entrei a fazer faculdade e saí de lá em 2006, quando estava fazendo faculdade, fui trabalhar com bateria, moro em Salvador, tudo e voltei depois. E comecei sendo representante de panela dessa mesma fábrica do meu pai. Depois de um ano que eu era representante, essa fábrica fechou. E aí eu continuei como representante, montei uma distribuidora de utensílio e montei a loja física. Aí a loja física, eu e a Jack, a minha sogra tem aqui uma panificadora, perto aqui de onde nós temos a loja. A gente sempre passava na frente, até vou deixar um vídeo aqui, uma foto do primeiro dia. Eu falava assim, ali é legal para ter uma loja, ali é legal para ter uma loja, porque aqui na nossa região não tinha ninguém que conhecia o que a gente conhecia. Eu falava, gente, se a gente colocar uma loja aqui com o que a gente conhece, trazendo mercadoria do Mato Grosso, do Goiás, de tudo, vai dar muito certo. Eu e a Jack, vamos contar um pouquinho da nossa história, nos conhecemos muito jovem. A gente tinha 17 anos, quando a gente começou a namorar. E a gente sempre gostou de fazer as coisas junto, porque a gente acredita que um casal unido tem mais força. Eu estudei ciências contábeis, o Olavo estudou administração. E quando a gente começou a parada da panela, em 2012, eu, Jaqueline, não sabia nada de comércio. O máximo de comércio que eu tinha trabalhado foi com a minha mãe na padaria. Então, para mim, em especial, foi um aprendizado muito legal, várias coisas, em questão de administração também, lidar com funcionário, com banco, essas coisas que, na contabilidade, você só cuida do que acontece depois. Então, quando você é empreendedor, empresário, você tem que cuidar disso antes. Então, a gente abriu a loja e a loja fica na rodovia, para quem não conhece, fica aqui na rodovia, em Cambé. E a gente sentiu, então, a necessidade de enviar os produtos, porque passava muita gente, falava Nossa, lá em São Paulo não tem. Nossa, lá em Senão hoje não tem. Então, a gente via essa necessidade de estar abrindo um site e para poder estar enviando os produtos. Mas, gente, abrir um site não é fácil, assim como qualquer outro comércio. Não é fácil, é muito difícil. Posicionamento no Google, ranquear, fazer as coisas. E, sem contar que não é porque você acha o anúncio no Google que você vai comprar. Você precisa gerar uma confiança, uma credibilidade, né? Então, a gente foi para as redes sociais para se tornar mesmo especialista e poder dar esse respaldo para vocês que estão comprando aí de todo o Brasil, né? E o engraçado, assim, que eu e a Jaque sempre fomos empreendedor. A gente sempre teve isso. Quando a gente trabalhava, a gente foi funcionário muito tempo, fomos funcionário, eu comecei a trabalhar com 13 anos para fora, ela com 15. Com 12, né? Na padaria. É, com 12. Então, assim, aí a gente trabalhei até meus 25 anos, 26 anos, quando comecei a parada da panela. Mas, nesse período, a gente sempre, assim, meu pai mesmo tinha a fábrica de panela, a gente pegava a panela, comprava dele, ia vender para as mulheres. Essa meia pressão mesmo, o pessoal de Arapongas e de Rolândia era todo sábado. Todo sábado a gente ia vendendo e trabalhando. Então, assim, sempre foi, a gente sempre teve essa veia junto, sempre tivemos junto e fizemos acontecer. Então, a parada da panela, ela vem de uma coisa, veio do nada mesmo. E a gente foi pegando o próprio lucro dela, reinvestindo na empresa, ampliando, porque não tem capital de fora. Tem nós trabalhando, não teve com o pai, não teve nada. Já nos financiamos com o banco, já fizemos várias situações, né? E aí a questão é bem isso que ela falou, gerar essa autoridade. Chegar num momento que você fala assim, ó, meu produto é bom. Essa virada aconteceu, a gente percebe que a gente sofreu muito, parece que tem muito tempo, mas a gente sofreu muito até 2019. Então, em novembro de 2019, a gente lançou o nosso Black Friday. Eu estava numa reunião, prestes a entrar numa reunião, em São Paulo. Sentei rapidamente, fiz os descontos, uma horinha ali e mandei para eles, ó, a empresa do Black Friday é essa. Gente, em três dias, nós vendemos a venda de dez dias. Não, uns dez dias, né? Uns dez dias aí. Quase um mês. Quase um mês, né? E, cara, foi uma loucura. E aí começou a vender, vender. E quem disse que dava conta de produzir? Vai correr atrás de produção, vai correr atrás de matéria-prima. Nós não estávamos preparados para aquilo. A gente programou vender o dobro do que a gente vendia todo mês. A gente vendeu quatro vezes o que a gente vendia todo mês. Era assim, uma semana dava a venda de um mês. E aí, beleza, em dezembro foi entregando, janeiro os clientes tiveram paciência. A gente entregou, lutou, foi. Aí em 2020 veio pandemia. Meu Deus do céu. Só que aí o produto já estava conhecido. Essas clientes que compraram, indicaram e vieram e voltaram. E a gente foi melhorando o produto. Foi melhorando o produto. Porque, assim, o primeiro carro que saiu, a primeira coisa que saiu não é. A gente foi melhorando. E a gente está melhorando sempre, lançando, inventando cor, inventando essa situação, entendeu? E aí, em 2020, teve o boom dos e-commerce. A internet viralizou, a rede social, todo mundo entrando, todo mundo em casa, aquela coisa toda. E a gente teve os nossos produtos, teve uma entrada no mercado bem expressiva. E hoje a parada da panela, para alguns que nos seguem, que seguem aqui as redes sociais, é uma realidade. É uma empresa que tem o seu valor. Mas nem tudo são rosas. Empreender no Brasil não é fácil. Empreender com pandemia não é fácil. Você tem problema desde matéria-prima, de isolamento, de... É, sabe? É muito difícil. Embalagem, sacolinha, plástico bolha, caixa de papelão que dobrou o valor. Dobrou o valor. E a gente não consegue colocar esse... A gente tem absorvido bastante coisa. A gente tem... Essa margem, a gente não conseguiu colocar o valor. Esperando uma reação do mercado para baixo, né? Para a gente poder reagir. Então, assim, eu vejo que... E aí vem, esse ano mesmo, teve produtos que a gente comprou para entregar em maio. Os caras estão entregando agora, né? Isso que a gente tinha um estoque. Então, assim... Mas é gostoso, é prazeroso. É você chegar e ter uma linha de produto igual essa que está aqui atrás da gente. A gente batalhando. O pessoal da produção com carinho imenso lá, produzindo. O pessoal da embalagem aqui também. O pessoal do atendimento, as vendedoras. É uma equipe. É um trabalho em equipe. Hoje, no total, a gente passa de 30 colaboradores aí. E estamos crescendo, estamos ampliando, estamos nos organizando. Então, a parada da panela vai cada vez mais se organizando. E isso é graças a vocês, clientes que confiam, que compram, né? A rede social dá essa... Esse respaldo. Essa possibilidade, né? De a gente chegar aqui e fazer um vídeo para você. É. De como foi essa história. Desseverem também, né? O que a gente queria, nesse vídeo, mostrar para vocês, assim, um pouco de que... Não é do nada que a gente chegou aqui, que a gente está aqui há muito tempo. Nós moramos aqui em Cambé. Eu tenho 36 anos. A Jaco 35, mas ela vai fazer 36, tá tudo bem? O que importa aqui hoje, eu tenho 35. Sou mais nova que eles. Mas eu nasci aqui, ela também. E a gente mora aqui desde sempre. Então, assim... Eu moro na mesma casa, tenho 24 anos. E a loja está aqui há mais de 10 anos. Então, assim... Isso, eu acho que... Essa credibilidade, essa confiança que a gente construiu ao longo do tempo, é graças aos clientes que confiam. E a gente está aqui sempre tentando retribuir de uma forma carinhosa com o produto, com o atendimento, de alguma forma, vocês, né? E lembrando também que todo produto que a gente faz, que a gente desenvolve, a gente sempre procura a opinião dos consumidores, né? Então, eu estou ali na linha de frente, ali do Instagram, do YouTube, do Facebook, vendo os comentários, mesmo que não seja eu que respondo a todos. Mas eu fico com o meu celularzinho ligado o tempo inteiro. Qualquer hora que você falar o que você está fazendo, eu estou no Instagram. Então, eu gosto também de ter esse contato com o cliente, né? Porque a gente vai vendo a necessidade, consegue fazer aquele produto, tipo, perfeito, né? Que ele é bonito, ele é útil e ele vai deixar a sua cozinha linda. Você vai ter prazer de cozinhar, porque a parada da panela busca muito isso, deixar você feliz, né? Eu acredito que as cores, né? Tem vários estudos que falam que cor, ela pode melhorar muito o seu humor, né? Melhorar muito essa questão. Então, eu sei que cuidar de casa não é fácil, ser dona de casa não é fácil. A maioria das pessoas tem duas, três funções, né? Então, a gente tenta fazer tudo pra ser mais fácil, mais leve e mais colorido. Porque eu acredito muito no poder das cores. Uma coisa também que eu até anotei aqui pra falar é que hora que a gente sentiu a necessidade de produzir. Foi assim, ó. A gente comprava e vendia, comprava e vendia. Só que a gente olhava praquele produto, ia no fabricante que estava fazendo. Gente, dá pra fazer isso pra nós? Porque o pessoal tá pedindo, ah, mas você vai comprar quantas peças? Ah, 50, a gente vendia pouquinho. Ah, não, não compensa. Realmente, eu entendo que não compensa. Né? A princípio. Mas a gente via a necessidade do consumidor. Por quê? O fabricante fabrica, passa pra loja e a loja vai vender pra você. As lojas, às vezes, elas estão preocupadas no preço que tá pagando numa cuscozeira, que o fabricante tá cobrando 18, o outro tá fazendo 17. E deixa de comprar um produto bom. Então, você não consegue agregar qualidade no produto, às vezes. Às vezes, o fabricante quer fazer um produto legal, mas o lojista, que é o atravessador, ele não deixa, ele não permite, porque ele vai comprar um jogo de panela, ele consulta com 10 fábricas. Aí, as fábricas, buscando o preço, faz o quê? Baixa qualidade. Então, a gente queria aumentar um pouco a espessura, melhorar um pouco o cabo, botar uma alça mais numa frigideira, mudar o design de uma chaleira, e não conseguia. E as cores? E as cores. A gente também falava, gente, vamos fazer umas cores diferentes, umas cores mais modernas. Ah, mas não compensa, tal, tal, tal. Então, nós começamos daí a fabricar. E custo? E aí veio o custo, que foi o grande benefício. Porque, acabamos de fazer uma live hoje aqui, hoje o nosso preço é muito bacana. É muito competitivo, se você comparar o jogo de panela nosso com o jogo de panela equivalente. Claro que tem muita variação, é importante sempre olhar a qualidade, especificação técnica do produto, tamanho de peça, espessura de peça, altura de peça, os tipos de acessórios que você coloca. Porque uma boa panela é igual uma boa camiseta. Essa camiseta, se eu pegar um tecido ruim e fizer, ela é ruim. Se eu fizer um tecido bom e fizer, ela é boa. A máquina de costurar é sempre a mesma. E a mesma coisa é a panela. Então, essa foi a grande necessidade. A necessidade do quê? De oferecer um produto que talvez vocês nunca tivessem visto. Um lilás como esse que você nunca viu. Mas que é bonito. E por que não fazer? Ah, mas ninguém está pedindo. Mas, gente, a gente não vai saber se as pessoas pediam. É igual esse telefone que hoje a gente tem. Quem que imaginaria, há 20 anos atrás, ninguém pedia um iPhone. Ninguém pedia um Xiaomi, um celular de toque na tela. E hoje tem, ninguém vive sem. Então, assim, a gente veio nessa necessidade de oferecer. Então, a gente sempre está com o lançamento. Você acompanhar a gente aqui. A gente sempre está com o lançamento, o aperfeiçoamento, a mudança na cor. Para poder sempre encantar vocês com o produto. Produzir não é fácil. Às vezes a gente tem problemas de entrega. A gente tem problema ruptura. Porque hoje eu somei ali e falei, Jaque, eu falo 70 peças, 70 peças. A gente fabrica mais de 140 itens. Não, eu ia falar isso. Olha, a gente foi somar hoje. Eu falei, mil 140 itens. E 90 deles tem variação de cor. São 10 cores. Quando você cruza isso tudo, você beira mil peças diferentes. Porque você tem uns por jogos de panela. Você tem ele com teflon, ele sem teflon. Ele com alça de madeira, com alça normal. Você tem ele bojudo. Meu, eu não vou ficar aqui falando que o vídeo não é disso. Então, assim, mas essa foi a necessidade de produzir, tá? Então, assim, eu vejo que hoje, não só, acho que com panela, com outros produtos. Quantas vezes a gente chega e fala assim, Puxa, eu pagaria um pouquinho mais ou eu não é isso que eu queria. Eu queria um outro produto. Então, essa é a ideia, né? Por mais que a gente trabalha imagens e vídeos muito real, né? Então, tudo o nosso trabalho nas redes sociais é muito real. Esse vídeo é feito do celular da Jaque. A gente tá dentro da loja com dois spots de luz. Não tem agência, não tem nada. Nós não temos agência. A gente tem um fotógrafo que faz as montagens e as fotos que vão pro site. Só aquelas, mas as do Instagram é tudo real, né? E o que acontece? Que a gente tem aquele negócio que quando a pessoa recebe, ela sempre fala, nossa, é mais grosso do que eu imaginava. É mais grosso do que eu imaginava. Nossa, é mais grosso do que eu imaginava. É, porque por mais que você mostre, às vezes a pessoa não tem como ter aquela ideia, né? Então, quando pega, vê que é pesado, vê que é grosso, vê que é resistente, que a pintura brilha, que tem o verniz. Então, a gente, assim, consegue muito agradar, né? Mais ainda o cliente, quando recebe o produto, ele fica encantado, porque realmente é um produto diferenciado com muita qualidade. E outra coisa também que eu sempre falo é o seguinte, eu sou de uma escola, assim, eu tenho uma ideia do que eu acredito, que empresa é, que, assim, empresa, ela vem do trabalho. Eu sempre falo aqui, eu nunca procurei atalho, nunca procurei comprar seguidor, sempre fui contra isso, sempre fui contra, assim, ah, é a promoção de não sei o que, gente, não enganar o cliente. O que a gente faz é muito real. É muito real, é assim, o atendimento nosso aqui, são pessoas respondendo, não tem robô. O Instagram é a gente respondendo, não a gente, a Jaca, a nossa equipe respondendo, as meninas a gente treina. Mas até o ano passado era eu, né? Ela, na verdade, tem a supervisão da Jaca, a Jaca sempre está supervisionando, mas, assim, até o WhatsApp, o primeiro ano que a gente vendeu, era a Jaca que vendia no WhatsApp. Era só ela. Era só ela, tinha uma menina ali anotando o pedido na mão. Então, assim, foi muito na unha, sabe o que eu digo? Na unha. Então, assim, quando vocês estão ligando aqui, que vocês estão falando, é com uma empresa real, que ela existe e que está ali pessoas respondendo. Então, assim, a gente não quer atalho, a gente não quer isso. Então, assim, ah, eu não trabalho com estoque, assim, ah, eu tenho estoque de produto. É que, às vezes, a pessoa comprar uma peça verde, uma amarela, uma rosa, e, às vezes, tem uma que não está pintando, aí vai na pintura, demora 15 dias, porque acabou de passar na pintura. Então, a gente ainda está se organizando. Inclusive, agora a gente está alugando um outro espaço. Nós vamos ampliar o nosso estoque de produto acabado para melhorar a eficiência e diminuir o tempo. Porque, assim, a gente está nessa uma. Cresce, não cresce. A procura da melhora sempre. A gente não é empresários estagnados. A gente, a nossa vida, realmente, a gente vive a parada da panela. A gente investe o nosso tempo e o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, tudo. A gente tem uma vida muito simples para poder construir uma empresa. O dinheiro que o lado ganha, como representante, que ele ainda continua sendo, a gente vive. E o que precisa vai ajudando a empresa. Então, assim, a ideia, realmente, é construir uma empresa... Sólida. Sólida e falar assim, não, olhar porque a parada da panela é uma obra. É uma coisa que a gente tem feito e tem amado fazer. Porque o reconhecimento do público, do cliente, é o que nos encanta, sabe? Como toda e qualquer empresa, são 30 seres humanos trabalhando. E tem os seus contratempos, né? Tem os seus contratempos. E o lado que a gente fala é que a gente já tem, assim, história para uns dois livros, né? É. Histórias ruins, né? E boas também. E boas também. Então, assim, esse... É muito desacerto. É. Para pouco acerto. Para pouco acerto. A gente brinca mais... Mas a gente não desanima. A gente está aqui todo santo dia. Publicando, fazendo, produzindo. E lutando para oferecer... Só por favor da constância, né? Eu acho que eu brinco, né? E eu falo que é melhor mal feito do que não feito, né? Então, estando ali, tem dia que eu estou... Gente, vocês imaginam, desde 2014, né? É. Que eu estou no Instagram todo dia, falando da panela. Não mudou a panela. Não mudou a panela. A panela. A gente não custa gelamínio, caro de bateria. Hoje a gente brinca, né? Até sempre assim, é. Está tão vivido, não mudou a cor, mas tem dia que eu falo, meu, vou falar de novo. Eu acho que eles não aguentam mais, porque são muitos dias. E eu faço todo dia. Store eu faço um dia de Natal, um dia de Ano Novo. Quando eu estou de férias. Eu não gosto de ficar usando o Store antigo. Eu gosto de fazer sempre novinho. Mas tem hora que não dá, a gente acaba usando. Mas então, parece assim que você está sempre falando só da mesma coisa. Mas eu vejo que vocês gostam. Então, é muito gratificante a gente ter a oportunidade, né? De ter criado a parada da panela. A gente conseguiu ganhar bastante reconhecimento com fornecedores, grandes marcas, né? O pessoal aqui da cidade que não dava muito valorzinho para a gente, né? É que veio um aviso ali no meu celular. Bateria acabando. Falei que ia acabar, né? Ah, mas... Para dar uma graça, não. E é isso, gente. Então, a parada da panela está sempre aqui para trazer sempre o nosso melhor para vocês. Para vocês. E qualquer coisa, chama a gente aqui na rede social. Aqui vai ter link, aqui vai ter tudo. A gente veio aqui hoje colocar um pouco dessa história, trazer um pouco mais da parada da panela por trás. A gente começou uns novos projetos e eu tinha que fazer uma pauta, assim. Eu falei para ele, vamos aproveitar e já trazer. Porque, às vezes, a gente vai falando aleatório, né? E nunca juntamos tudo isso aqui. Então, é isso. E não esquece, gente. E obrigado se você ficou até o final do vídeo. Manda para o vídeo. Já que você ficou, dá aquela curtida aqui embaixo. Manda para os amigos. E, enfim. A loja é incrível. Se você estava na dúvida de comprar, quem são esses caras? Espero que vocês tinham tirado o vídeo. E só para lembrar, a gente envia para o todo o Brasil. Parcelamos. Tem um site, tem um azar, tem enfim. E tem todas essas lindezas para vocês. Gente, obrigado pela paciência mais uma vez. E até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau.